e eu não cento dezoito dessa do trabalho no banheiro Daniel descendo vai na casa do banheiro João Pinto que eu desço com ele você tem peixoto Renchata naia vai lá agora descendo aí eu não cento dezoito para mim vamos lá Sandro velho pode vir Daniel descendo cama na direita vai embora o Andro velho vai descendo o trabalho aqui é dessa dupla quando vai aqui ele possa um e a dupla perna-bocana a dupla milhão a dupla trabalha vai do bem vamos nascer os que vem agora pode vincel vai descendo o Sandro velho trabalha o cavaleiro vai descendo o bravo em que esse trabalhando eu vou e não deu agora vem Celso rodada 14 duplas rodando para mil e quinze descendo vai Celso agora vem Ivan Farias pode vem Ivan Ivan aí Celso te assenta o trabalho vai partiu e foi embora zero o Ivan descendo o trabalho vai partir a dupla para o Pedro vai de ex-terneiro escolhendo o Ivan Farias aqui para de Santa Cruz do Capibaribe a dupla perna-bocana aqui se assenta a dupla para o Ivan Afanubio chegando Ivan descendo chama na grande Boi Valchão o Ivan Farias vai descendo o trabalho da Vânubio que é dessa dupla Vânubio vai trabalhando aqui em seu mercado aqui para o Júnior Amado Manaus e Amazonas a número dois mil e vinte e dois é a dupla para o Vânubio vai descendo o trabalho é a tranca na direita eu vou descer que livre cai zero é disputa final segunda rodada categoria Márcia Próxima disputa final categoria Regional vai descendo Clássio Julião trabalha para o Luiz Gustavo aqui pelo Vânubio vai que João Bezinho Ráguas Velas ainda cena do que a perna-bocana corna eternaldas três mil e quatorze aí vem Ivan Farias Ivan Farias que vem agora vamos lá Ivan pode vir virar para a vida para o sequences um guerra ai o depo de trás ele vai né birth vale o sandalho vai vai é Ivan descendo o trabalho vai partir a dupla para o banque a Deus de Pedro vai dizer ele a mas eu pega lá corbiam Boi Ivan descendo o trabalho vai partir a dupla vale Pedro tá tudo que vai com ele escolhendo Ivan Farias aqui me disseenta Cristo eu quero que barilha minha dupla perna-bocana Ivan descendo o trabalho vai ter a cidade o Boi do Jurubeiro escatou ele o Jurubeiro vai para retorno vem Rafael pode vir Rafael ai Ivan descendo o trabalho a cama na direita o Boi Valtigo vale o Rafaela vai Boi Rafaela descendo o trabalho Fernando Torres Ocegão Apolo Opaque Dona Delícia Rafaela custódia A número 5 mil e 29 A dupla para do Boi Rafaela descendo o trabalho É o carpalheiro Tranca os dedos da direita O Boi peso no braço Rompeu Claro Para a volta Seu Antônio do Sena Vai descendo Seu Antônio do Sena Trabalha para do Boi Cadê a senha Vai do Boi Chiquinho Aras para a passo É Natal do Filho Grã do Noque A dupla vai descendo Vai do Boi Vai descendo Seu Antônio do Sena Trabalha aqui A senha minha calda Aras para a passo É Natal do Filho Grã do Noque A dupla para do Boi Número 7 mil e 54 Vai descendo Vai na venda do Vaque Do Teno Montanha Antônio do Sena Vai para a Vaca Desce a dupla Chamaraca em Oto Boi desce Que lindo ele cai Valeu Boi A dupla chegando Para a venda do centro Boi parte Desce a dupla Para o Boidinho Está descendo Trabalha aqui A senha minha calda Daniel que desce Daria no Parque Roberto Alquiza E a vitória Dupla Pernambucana 7 mil e 156 Alta Juro Beba E um descendo Camaracão Ótimo E pesou E foi embora Aqui do sertão Do Pagão Meu amigo Vai em Torozinho Fica bem arrochado Juro Beba Se apresenta A dessa dupla Trabalha Vai no Boi Fernando Vai desce Deiro Aí descendo A dupla Juro Beba Põe em Juro Beba Que vai descendo Trabalha Que a dessa dupla Dúplica 3076 Aradê no Montanha Para de vim Aradê no Juro Beba Valeu Boi Aradê no Montanha Alô Torozinho Aí adendo Descendo Trabalha Que a dessa dupla Pernambucana Que a dessa dupla Vai na cauda Passa a volta 7 mil e 161 Para de vim Aí descendo A dona montanha Aí desce Leva o Boi Alguião Dupla Pernambucana Que a vim Vitória Vai descendo Pedinho descendo Trabalha Rencem A cada Pernambucana Que a dessa Estarinhando A cada Pernambucana Os nobres Cavaleiros A ligação Do parque Roberto Alquiza Aqui Vitória Dupla Pernambucana Vai Da terra Da pitú 7 mil 116 Trabalhando Camaracanhoto O Boi Penso No braço E foi Alguião Ivan Farias Ivan que vem Da pista Ivan Farias É ele Aí vem Contra o protetor Sensacional Ivan Passa a volta Sensacional Vai com tudo Agora Ivan Só tem Isso é pra fazer Valer Segura Ivan Olha o Boi Vai da sua mão Vai dar sua mão Garoto Pra fazer Valer Segura Fala Oi Tudo certo Agora Ivan Farias Que vem da pista Se apresenta Ivan Que volta Agora Escorninha Do Ivan Santa Cruz Do Capimaribe Aí vem ele Ele vai trabalhando Vai controlando Ivan Vem Na ponta do protetor Passa a volta Sensacional Ivan Farias Solta Potência Pra fazer Valer Segura Ivan Fala Oi Juro Beba Se apresentando Tudo certo A pista Liberada Pra ele Já o trezor Juro Beba Vem o Fernando Vamos olhar Vamos olhar o Fernando Bora pra lá Bora Deixa passar o Boi Fernando Deixa passar o Correio Boi lá Tá do certo Vamos lá Posição legal Aí vem Juro Beba Trabalha Vai controlando Juro Beba Vem aí Vem Na ponta do protetor Vem lá Passa a volta Sensacional Juro Beba Vai com tudo Pra fazer Valer Segura Fala Boi Aí eu tô Luciana Luciana Que se apresenta Autorizou Trabalha Vai controlando Antônio Luciana Vem aí Vem Na ponta do protetor Sensacional Passa a volta Antônio Luciana Vem fechando a rodada Agora É um show Agora pra fazer Valeu 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 Os cinco fizeram Ok Tudo certo Ivan Farias Que se apresenta Tudo pronto A pista liberada Pra ele Já autorizou Ivan Farias Aí vem ele Vai controlando Ivan Vem lá Na ponta do protetor Passa a volta Sensacional Escolinha do Ivan Santa Cruz Capibaribe Agora pra fazer Valeu Segura Ivan Vem Vem Tudo pronto Aí vem ele Vem Jurobeba trabalha Vai controlando Vem aí Na ponta do protetor Vem lá O boi vai parando Vai ficando pra trás Vem lá Clécio Julião Que vem agora Clécio que vem da pista Clécio Julião Vem aí Representando Águas Belas Na pista Clécio Vem certo A pista liberada Pra ele Já autorizou Vem Clécio Aí vem ele Vem Na ponta do protetor Clécio Julião Passa a volta Sensacional Vem Clécio Vai com tudo Agora o garoto Solta a potência No braço Segura Está liberada Tudo certo A pista livre Está tudo ok Pista livre Vem Ivan Farias É quem se apresenta A escolinha do Ivan É Santa Cruz Do Capim Do Capim Vem agora Vem agora Aí vem ele Trabalho Ivan Vem Ele vai trabalhando Vai controlando Ivan Vem Na ponta do protetor Passa a volta Sensacional Ivan Farias Vai com tudo Agora Solta a potência No braço Um show Um show de adrenalina Vaquejada No parque Fernando Lucena Todo ano Acontece lá Em outubro Um show De vaquejada Aí vem Antônio Lucena Agora pra ser o grande Campeão Passa a volta Vai com tudo Agora Está com você É pra fazer valer Garoto Valeu Valeu Parabéns que Deus Continue lhe abençoando E fala aí da tua alegria Da emoção De mais uma vez Subir ao pódio Como campeão Na vaquejada Parabéns Solicena Obrigado prefeito É Agradecer primeiramente A Deus A minha família A Esses empresários Que investem na gente Né E esses cheireiros aqui Que Caceteiros Meus torcedor Né Que torcei por um velhinho É bom né Prefeito É isso aí Prefeito E Vamos batalhando Né Só agradecer a Deus Prefeito Marlos Lucena Isso é pra tu Se Deus quiser Nós estamos Voltando aí E Rapaz É isso aí É isso aí Parabéns a você Também pelo belíssimo Trabalho E De ter conquistado aqui Ao lado dessa fera A cada boa e a cada dia A gente aprende um pouquinho Com o professor Antônio Sena É bom demais Esteirar para um professor Para uma fera dessa Né não Pois fala aí Para nós Primeiramente Bom dia a todos A todos que estão na torcida E pela gente Agradecer aqui A São Antônio Por confiar em meu trabalho Que a gente não vinha dando certo Ele disse Bora que o dia vai dar certo E a gente quebre esse tabu aí Agradecer a todos Que fazem parte da nossa equipe Ao Mago A Dio Além do que está lá no caminhão A todos que estão em casa Os tratadores Neguinho Todos que fazem parte da equipe É isso aí A palavra de gratidão E vamos pra frente Com fé em Deus E a todos que estão na torcida Ali embaixo Também Fabiano Guilherme A todos que fazem parte Do grupo SW Também aí Tamo junto Eu esqueci de agradecer Os tratadores A equipe está lá na fazenda Os caba pé quente E Felipe A Neguinha Todo mundo está lá Trabalhando E é isso aí Ronaldo Você não se prepara Eu vou ser macho Tchau